Sou cabeleireira há 9 anos. Um universo paralelo que não é só o futuro como também é o presente neste momento. Já passei à ansiedade. Em momentos passei a emoções difíceis, mas não desisti e consegui concluir todo o meu trabalho em tempo recorde. Por isso, correu bem. Estou muito satisfeita com o resultado. Acho que fica um look forte com as alterações executivas que tive de tomar durante o processo. Claro que quando começamos um processo, nem sempre corre como esperamos, mas eu consegui resolver bem todas as divergências e, portanto, há um look forte. Metaverse e bem executado. Estou confiante com o meu look e estou muito feliz com o resultado.